Se você tem dúvidas de como escolher um animal de estimação, esse vídeo é para você! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que deve ser levado em consideração na hora de escolher um novo animal de estimação. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Nas últimas semanas, vários seguidores têm mandado mensagem para a gente aqui no Clube dos Bichos falando que querem adotar ou comprar um animal de estimação, mas não sabem como escolher esse novo animal. Perguntam para a gente qual a melhor espécie, idade, raça, tamanho, comportamento, dentre outros fatores. Dois veterinários que fazem parte aqui da equipe do Clube dos Bichos, a doutora Manuela Sena e o doutor Fabiano Borba fizeram uma live no Instagram sobre o comportamento animal. Dentre os assuntos que eles abordaram, foi quais características levarem em consideração na hora de escolher um novo animal de estimação. Eles disponibilizaram esse conteúdo para você que é membro aqui do Clube dos Bichos. Vamos ver o que eles conversaram lá no Instagram. Como eu escolho um filhote adequado para o meu perfil? Por exemplo, o perfil da pessoa. Sim. A primeira coisa que eu diria para a pessoa é o seguinte. Escolha o animal não por conta da ideia que você tem na cabeça a respeito daquele bicho. Escolha o animal, independente se é um cachorro, um gato, um papagaio, um passarinho, baseado em alguma coisa real que você vivencie. Por exemplo, se você nunca teve cachorro, que tal você pedir para um amigo que tenha cachorro que quando ele viajar, por favor, para ele não deixar o cachorro com você um pouco? Isso. Porque aí tira aquele romantismo do que seria ter um cachorro e aí vira a realidade, né? O que seria ter um cachorro? Ah, eu queria ter um gatinho. Ah, você quer ter um gatinho? Você oferece para ir na casa da pessoa cuidar do gatinho dela quando ela estiver viajando, né? Para poder ver primeiro a barra que vai ser. Sim. E outra coisa, né? Procure, se você for, se você quer escolher um animal para você, né? E você for começar a ver, assim, as descrições de raça de uma forma geral, todas as raças, é que nem o horóscopo, todas as raças parecem um pouco ali com você e você vai querer levar todas para casa, praticamente. Sim. Então, pense muito em questões do seguinte, tipo, tamanho. Qual o tamanho máximo que eu quero de um animal? Que tamanho que eu quero de um animal? Qual é o... O que eu espero dele? Ah, eu quero um animal que é para os meus filhos, não é? É um animal para um... Eu sou só eu e meu marido? Isso vai levar você a escolher raças completamente diferentes. Não, Fabiano. Estou cheio de amor no coração e quero adotar. Já que você está cheio de amor no coração e quer adotar, eu recomendo que você vá lá no Clube dos Bichos e procure um texto lá que eu escrevi falando sobre adoção, porque adoção é um ato de amor muito profundo, porque esses animais estão marcados, são animais... A boa parte disso é, são animais marcados pela violência, são animais marcados pela falta de recursos, maltratos. Então, eles carregam marcas muito fortes e você tem que ter noção que você vai ter que lidar com isso. Sim. Então, adotar... Enfim do cabelo. É um ato de amor. Esteja preparado para isso. E eu... E sinceramente, se você nunca teve um cão, nunca tive e tal, ou procura um animal adulto que você conviva antes com ele para você ver como é que é esse animal, né? Para ver se o perfil dele vai ser adequado ao seu, né? Sendo um animalzinho vira-lata. Ou então, né, se você ainda for muito inexperiente, não tem problema nenhum. Eu não sou contra, de forma alguma, a pessoa querer comprar um animalzinho, né? Porque aí você também vai poder visitar o criador, ver se ele cria com ética, ver como que ele faz as coisas, ver a limpeza, ver a mãe, ver o pai, veja principalmente a mãe do filhote, veja a mãe, as pessoas veem muito o pai, né? O cão, e ficam esperando que o cachorro seja como o pai. Mas uma mãe calma, uma mãe que amamenta bem, uma mãe que não foge dos deveres dela com a ninhada, é muito melhor e muito mais equilibrada, né? Você pegar um filhote de uma ninhada dessa, do que você só olhar um pai belo e pegar para você. E mais uma dica muito importante, isso é muito importante dizer, não escolham só pela aparência, sabe? É que nem casar com a mulher só porque ela é bonita. Por favor, não façam isso, tem que ter mais coisa do que a beleza. Porque esses animais muito bonitos, depois eles podem ter muita energia. Por exemplo, você vai lá, quer escolher um animal lindo, por exemplo, um beagle, os beagles são lindos, só que eles têm muita energia também, de uma forma geral, né? Considerando a variação entre indivíduos, a maioria dos beagles tem muita energia. Aí a pessoa coloca em um apartamento, só que, tipo, ela gosta de comer cachorro-quente, colocar as batatas fritas aqui em cima, uma Coca-Cola aqui do lado, e a diversão dela é assistir Netflix comendo cachorro-quente. Ela não pode ter um beagle. Ela vai subir. Ela vai subir mais calma. Oi? Ele vai subir e vai comer tudo antes dela. É, mas subir e vai comer exatamente, porque eles são gulosos, né? Boa parte deles são gulosos. Vão comer muita coisa, aí você daqui a pouco tem um animalzinho obeso, né? Então, pense bem no que que você quer e seja sincero consigo mesmo. Escolher bem um cachorro é se conhecer muito também. Sim, claro. E, assim, as pessoas, elas se enganam muito com alguns aspectos e acabam se decepcionando. Uma coisa, por exemplo, que eu observo, que é um detalhezinho bobo, mas eu vou falar aqui porque é importante. As pessoas, às vezes, elas pegam um animalzinho de pelo curto achando que cai menos pelo. E é exatamente o contrário, né? O pelo curto é um pelo que cai toda hora. A muda desse pelo é mais constante. O pelo longo, ele cai menos no ambiente. Ele solta menos no ambiente. Então, só pra falar um detalhe de gente que adota um de pelo curto imaginando o contrário e depois se decepciona porque o cuidado com a higiene é muito maior e tal. Então, assim, isso aí é só um detalhezinho pra mostrar que antes de adotar, de fato, a gente tem que pesquisar. E hoje o que a gente tem mais é fonte disso, né? Fonte de pesquisa. O Clube dos Bichos mesmo é um site que a gente pode pesquisar sobre mil coisas lá pra gente ter uma noção do que é quando for adotar um cachorro, né? Então, eu acho importante pesquisar bem mesmo pra gente não ter decepções. porque eles não se decepcionam com a gente, não. Mas a gente se decepciona com eles, né? Muito bom poder contar com a doutora Manoela e com o doutor Fabiano aqui na equipe do Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer aos dois por compartilhar esse conhecimento com os membros aqui do Clube dos Bichos. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Manoela e do doutor Fabiano. Sigam eles lá no Instagram porque eles postam muito conteúdo sobre os animais de estimação. Aproveita e segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é arroba clube. ponto dos ponto Bichos. Toda semana a gente posta muito conteúdo de qualidade sobre os animais de estimação lá no Instagram. E aí? Gostaram do vídeo de hoje? Deixe seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.